Hoje veremos como ficou a voz de uma lenda que foi reconhecida pelo lendário God Usopp. Comente o que achou da dublagem, mas tome cuidado com suas palavras. Normalmente deuses não são tão tolerantes com meros mortais. Você já sabe disso? Então me tira logo daqui! Eu tenho que ver o comandante Jonathan! Ah, entendi! A Robin tá fingindo ser ele! Isso, mas que ridículo! Um homem deve saber quando desistir. Já é hora de parar com essa resistência. Meu camarada com Doriano. Ei, que que é, hein? Que que foi? Vai me dizer que esqueceu do seu parceiro, ou do seu nome, esqueci... Eu não conheço esse indivíduo! O que aconteceu com você? Ah, não. Não me diga que com o impacto você perdeu a memória! Finalmente saiu a dublagem desse arco. Mesmo que faça apenas um mês da dublagem do arco de Skypiea, eu ainda sinto que esse um mês foi uma eternidade. Então comente o que achou da dublagem como um todo.